São Pedro de Alcântara Menino simples, orante de bom comportamento, estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no culto das virtudes cristãs, até que obediente ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito. Pedro foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, o qual administrou até chegar com 20 anos a superior do convento e mais tarde eleito provençal da ordem. Franciscano de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum, poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro das viagens. Como provincial, visitou todos os conventos de sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar, em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Esta, sobre ele, atestou depois da morte do santo. Pedro viveu e morreu como um santo e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e dos que levaram a austeridade até o grau sobre-humano, entrou no céu com 63 anos, em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, que preparou para um lindo encontro com Cristo. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Quer ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho, assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.